O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o ex-médico Roger Abdel-Massi, condenado por uma série de estupros, volte para a cadeia. Ele havia recebido o benefício da prisão domiciliar há uma semana. Roger Abdel-Massi foi condenado a 181 anos de prisão por crimes sexuais contra 37 mulheres. Desde a semana passada, ele estava em prisão domiciliar, na casa da esposa, um apartamento na Zona Oeste de São Paulo. O ex-médico conseguiu o benefício depois de alegar que sofre de problemas cardíacos e respiratórios. E a cadeia de Tremembé, onde estava havia três anos, não tem estrutura para o atendimento necessário. Abdel-Massi tem 73 anos. Na sentença em que determinou a volta do ex-médico à cadeia, o juiz alegou que outros médicos internados no presídio relataram que Roger Abdel-Massi deixou propositalmente de tomar medicamentos para criar uma situação favorável à saída do cárcere. O juiz também alegou que presos com histórico de evasão só podem receber benefícios em casos de extrema necessidade. Em 2011, Abdel-Massi fugiu para o Paraguai, onde ficou por quatro anos, até ser localizado pelo jornalismo da Record TV. Conversamos com uma das vítimas do ex-médico sobre a decisão da justiça. Ela se disse aliviada. Porque ele não deveria ter saído. Ele tem que cumprir pena na cadeia. Ele tem que pagar o que ele fez lá, não na casa dele.